A primeira peça, pessoal, fica aqui no enforcador, o abrasador. Ali perto de onde você encontra o Samael, tem um Volgrim, aquele personagem que você usa para viajar e comprar itens. E para pegar essa peça, você vai precisar da habilidade Voo das Sombras. Então você vai ali perto do Volgrim e tem ali uma parte quebrada onde você vai pular e planear até alcançar um caminho que tem aí abaixo. Eu quase caí na lava, por pouco eu não caí, mas a ideia é pular aí nessa beiradinha para alcançar esse baú e coletar a peça. A segunda peça fica na Catedral do Crepúsculo durante a sua busca pela Tiamat. E aí você vai se deparar com essas três estátuas, onde você tem que coletar três espadas para colocar em cada uma. E assim que você coloca a terceira, vai rolar essa cena aí que está no vídeo, a plataforma vai subir e você vai voltar para uma região que você já tinha passado anteriormente e vai abrir uma porta. Só que você não vai seguir para essa porta, ela vai aparecer logo, logo aí. Você vai seguir para um caminho que você tinha aberto anteriormente, só que você não tinha a lâmina quadrúcula para você poder passar pelo bicho que fica lá na porta. Então você vai ter que usar ela aqui. Você vai pegar ela normalmente evoluindo aí na história, não tem um lugar específico onde você pega essa habilidade, mas todos os caminhos da história vão te levar para você capturar essa habilidade. Então você vai aí para esse bloco que você arrastou até a parede, não tem como você não ter arrastado ele aí, porque você vai precisar passar por esse caminho. E vai até essa porta que tem esse bicho pendurado aí, que antes você não conseguia acessar. Você joga a lâmina nele, para ele se recolher e acessa a porta e passa pelo corredor até o finalzinho para encontrar o baú aí com a peça da armazenha. Depois de ter derrotado a Tiamat, você vai estar de volta aqui no enforcador abrasador, já com a lâmina quadrúcula de novo em mãos aí. Você vai ter essa região aí onde eu estou indicando no mapa, para poder pegar a terceira peça da armadura. Então você vai precisar da lâmina para poder atingir aquela bolinha explosiva que está ali. Detalhe, você não precisa exatamente da lâmina para explodir ela. Você pode pegar um veículo ou um item qualquer do cenário para jogar naquela bolinha que ela vai explodir. Então se você pegar um carro, se você pegar um poste e lançar ali, você vai conseguir acessar o baú e coletar a armadura da mesma forma. Então você pode pegar ela primeiro. A quarta peça, ela fica na passagem dos afogados. Aqui na verdade tem duas peças e eu indico aí no mapa com onde que ela está. Eu estou pegando como referência essas construções que tem no meio do lago aí. E aí você tem que seguir esse caminho que eu indiquei, nadando. Vai ter alguns peixes aí pelo caminho. Eu já até eliminei alguns aí para ficar mais rápido a gravação. Então é só seguir aquela parte ali. O túnel está na parte de baixo, então ele está bem submerso. Então você tem que descer. Quando você entrar aí, vai ter alguns inimigos. Então eu acabo deixando eles de lado. Inclusive um inimigo novo que você possivelmente não enfrentou ainda. Que é essa serpente aí. E aí você coleta a armadura tranquilo. A quinta parte é a parte que gera mais dúvida aí do pessoal para coletar. Porque você não coleta ela de um baú especificamente. Você coleta ela progredindo na história do jogo. Então você vai conversar com esse golem de pedra. Vai usar a corneta que você pega lá atrás no jogo para poder acordar ele. E assim como um outro, aquele do cemitério. Ele não vai te deixar passar. E vai te pedir para você liberar umas arenas que aparecem aqui no mapa. Nesse mapa aqui específico. Porque se não me engano são três ou quatro nessa média. Essas arenas elas funcionam como pequenos tutoriais no jogo. E aí você tem que derrotar os inimigos lá dentro. De uma determinada forma. No caso por exemplo, eu tenho que derrotar os inimigos com ataques aéreos. Com contra-ataques. É mais para você treinar os comandos aí do jogo. Eu dou uma acelerada boa aí no vídeo só para vocês verem o que eu estou falando. O que são os marcadores das sombras aí. Então vocês vão entrar nessas arenas. Vão ser três ou quatro. Eu não lembro aqui exatamente quantas que são. Executar a tarefa aí dentro. Derrotar os inimigos no tempo proposto. E voltar aqui para conversar com o golem de pedra. O guardião que é o nome dele. E ele vai te agradecer. Vai rolar um diálogo aí com o Guerra nessa cena aí. E aí ele vai sair andando. E você vai pegar aí a peça normalmente. Essa é diferente. Ela não tem baú. Não tem localização. Muita gente não percebe que ao ganhar ela aqui. Ela seria teoricamente a primeira que você pega. Porque no início que você está jogando a primeira vez. Você não nota que tem as armaduras para coletar. As peças para coletar. A sexta peça da armadura do abismo. Pessoal fica nos túneis. E você não precisa de nenhum requisito para pegar elas. Basta você passar por essa região aqui. Que vai rolar uma cena. Vai rolar aquela cena de arena. De armadilha. De armadilha das sombras. Onde que o ambiente fecha. E você tem que enfrentar os inimigos todos. Enquanto você não derrotar todos. Ela não é liberada. Vai vir esses carinhas aí que giram. Que são bem chateis. Mas não são fortes aí. Suficiente. Derrota todos. Todos eles. Do próximo inimigo aparecer. Que é o carinha. Que vai liberar o espaço aí. Para a passagem. Para você chegar. No baú da armadura. Quando ele aparecer. Você geralmente usa a forma do caos aí. Para derrotar ele mais fácil. Vai ter aí no túnel. Essa cena. Mostrando o lugar para onde você deve seguir. E atrás aqui. De onde eu estou. Mais ou menos. A esquerda. Tem a localização aí. Do baú. Onde que contém a peça da armadura. A sétima peça. Fica na cobertura de ferro. E você vai precisar. Das correntes do abismo. O corrente do abismo. Que é a habilidade que você pega. Nesse mesmo local. E seguindo a história. Então. Pegando como referência. Aquela porta fechada ali. Que tem um olhinho. Você vai olhar ali. Tem a marcação. Que eu deixei no mapa. Tem essa parte aí. Que você usa como balanço. Eu peguei aí. Um pouquinho. Rápido demais. Mas eu acabei descendo. Para mostrar para vocês. Como que eu sobe de novo. Para voltar aqui. Na cobertura de ferro. Você usa aquela ponte. Que tem lá. No mapa das areias. Lá. Para chegar aqui. A oitava peça. Ela fica aqui. Na terra das cinzas. Mais ou menos. Nessa localização. Que aí. Eu estou parado no mapa. E você vai precisar. Do voo das sombras. E a corrente do abismo. Para poder pegar ela. O voo das sombras. Para fazer. Esse movimento que eu fiz. Subir aqui. E a corrente do abismo. Para acessar. A outra. Plataforma. Que tem ali do lado. Inclusive. Para atravessar. Entre uma. Entre um. Como que fala? Entre um planalto aqui. E outro. Entre uma passagem. E outra aqui. Então. Chegando aqui do lado. Tem essa estrutura aí. Do lado direito. Da tela. Eu fico. Procurando aí. Um pouquinho. Mas é essa. Essa estrutura aí. Porque. No dia. Que eu gravei. Eu não lembrava. Exatamente. Onde que. Que estava. O item. Que eu tinha que lançar. A corrente do abismo. Então. Fica bem perdidinho. E as vezes. Você não enxerga. Porque a câmera. Não te ajuda. E o item. Acaba sendo da mesma cor. Da tela. Ela está logo de frente ali. Você pula. Plana um pouquinho. E o baú. Está aí. Nessa. Nessa estrutura de madeira. Nessa perfuratriz. A penúltima peça. Ela fica localizada. No trono negro. E você vai precisar. Da armadilha do vazio. Quer dizer. O andarilho do vazio. E. Corrente do abismo. Para conseguir pegar ela. Para você conseguir. E se movimentar. Você vai chegar. Nessa. Nessa parte. Onde que tem. Essa plataforma. Que fica girando. Você vai usar. A própria plataforma. Para seguir. Atravessar normalmente. Como é. Colocado aí. E isso. Você vai jogar. O andarilho do vazio. Nesse outro. Nessa outra passagem. Que tem aqui. E joga de novo. Lá na. Na plataforma. Que está girando. E a corrente do vazio. Você precisa. Usar ela. Para pegar a bombinha. Que está ali. Para quebrar. Aquelas rochas. Avermelhadas. Que tem ali. No. No jogo. Não tem que ser. Com o tempo. Bem. Trondamentado. Se não. Ele gira. Você acaba jogando. A bombinha. Do seu lado. E um detalhe. Para chegar aqui. No trono negro. Se você já passou. Por aqui. E não pegou. Lá. Onde o Samael. Fica. Naquela parte central. Ali do enforcador. Abrasador. Tem um portal. Que te traz. Aqui para essa região. Novamente. E aí. Se você esperar. A plataforma girar. E aí. Você vai conseguir. Acessar. E o baú. E coletar. A parte da armadura. E a última armadura. Pessoal. Está aqui. No Éden. O jardim do Éden. Ela. Ele é. Tecnicamente. A mais fácil. De todas. Ela fica localizada. Em uma área ampla. E para pegar ela. Você vai precisar. Da máscara. Das sombras. Teoricamente. Você já vai estar com a máscara da sombra. Equipada. Porque você não consegue entrar aqui no Éden. Sem ela. Então mantenha ela equipada. Então tem essas. 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 Águas aí. Tudo. Vai. 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 Andando. Até encontrar uma cachoeira. Lá no finalzinho. E. O baú. Vai estar lá debaixo dela. Só que. Ao chegar lá. Se você estiver sem a máscara. Você não vai conseguir interagir com o baú. Porque. Ele está no. Dentro da lógica do jogo. Ele está em uma outra dimensão. A cachoeira é essa aí. E aí. Só equipado com a máscara. Que você. Vai ver. Eu vou desequipar. Eu acho. E aí. Vocês. Tá vendo. Acontece essa transição aí. E aí. Você tem um pequeno. Uma interaçãozinha. Não tem a animação de coleta. E sim. Você equipado com a armadura. E aí.